Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes chega a Suzuka com muitas dúvidas sobre o W13. A equipe vinha confiante para Singapura, com as simulações da fábrica batendo com os dados de pista. A expectativa aumentou com Lewis Hamilton não largando da Poli por menos 54 milésimos. Na corrida, Hamilton e Russell não tiveram uma boa largada e mais uma vez o W13 não aqueceu seus pneus corretamente. Ambos ficaram presos no trânsito, além da falta de desempenho, os pilotos também erraram de uma forma recorrente, atenuando mais ainda o pesadelo da equipe. Os olhos agora estão na terra do sol nascente. Toto Wolff não tem vergonha de admitir o fiasco em Singapura, mas diz estar pronto para o próximo fim de semana, tivemos muito o que discutir e analisar nos últimos dias, e muitos aprendizados para levar adiante. Felizmente, podemos avançar rapidamente para a próxima corrida e um novo desafio para enfrentarmos. Entretanto, Suzuka aparenta ser uma pista difícil para o W13, pois vimos ao longo do ano que esta flecha de prata não gosta de layouts rápidos e fluidos, com diferentes tipos de curvas. No caso específico do GP do Japão, curvas com mudanças rápidas e velocidades bastante distintas. Wolff confirma essa previsão, dizendo que será um fim de semana difícil de replicar o bom desempenho visto no sábado em Singapura. Suzuka dará alguns desafios ao nosso pacote, e será difícil repetir o desempenho de qualificação que vimos em Singapura, mas espero que isso seja equilibrado com uma tarde de domingo melhor. Suzuka é uma pista especial e desafiadora. Mesmo sendo a casa da Honda, a Mercedes tem simplesmente seis vitórias seguidas, desde 2014, com Hamilton quatro vitórias, Bottas e Rosberg. Há previsão de chuva, o que pode embaralhar um pouco as coisas no grid. Sexta-feira dia 7, 0 hora treino livre 1, e 3 horas treino livre 2, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!